TREPA NO PÃO SUA PUNTA Vai, toma! Vai, toma! Dá, toma! Vai, toma! Dá, toma! Atenção GGB! Agora vai! Vai, toma! Vai, toma! Dá, gostosa! Vai, toma! Vai, toma! Tão vem trepando, baby Tão vem trepando, baby Tão vem trepando, baby Tão vem trepando, baby Os caras da galuta Tá doido pra imburar em você Os caras da galuta Tu tá doido pra entrer em você Me ligando o papo, que eu tô te falando Incuta, que eu vou te lizer De quem que eu to falando É do WICI SP De quem que eu to falando É o WICI SP Trepa no trepônio Vai toma, vai toma, tá gostosa Vai toma, vai toma, tá gostosa Atenção que você vê aqui, agora vai Vai toma, vai toma, tá gostosa Vai toma, vai toma, tá gostosa Tão vem trepando, bebê, tão vem trepando, bebê Tão vem trepando, bebê, tão vem trepando, bebê Os cara da galuta tá doido pra imbrar em você Os cara da galuta tá doido pra imbrar em você